...são frequentes. Para tentar reduzir os transtornos, um plano de mobilidade está sendo elaborado. A Frata Geral do Estado da Paraíba já passa de 1 milhão e 300 mil veículos. E a quantidade deles que circulam nas ruas de João Pessoa não para de crescer. Essa foi uma constatação feita pelo setor de estatística do DETRAN, que apontou mais de 500 mil veículos rodando somente a região metropolitana da capital. Quase a metade da frota do Estado está circulando na nossa redondeza. Só em João Pessoa mesmo temos 403 mil veículos. O diretor de operações do DETRAN ainda revela que há uma alta também exorbitante no número de motocicletas que circulam no Estado e em João Pessoa. Moto, hoje a gente tem circulando em João Pessoa 123 mil motos. Essa elevação dos números já é de conhecimento e não é de hoje a preocupação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital. É importante que nós estamos finalizando o plano de mobilidade. Em meados de fevereiro a gente está com esse plano pronto. E esse plano vai nos trazer essas diretrizes e para onde a gente vai caminhar. Então, com base disso, a gente vai estar identificando todos os deslocamentos na cidade, que seja a pé, de bicicleta, de transporte coletivo, por aplicativo, e todos os deslocamentos, transporte colar, então todos estão identificados e mapeados nesses estudos. E em cima disso nós vamos sair com as propostas para intervenção na nossa cidade. Investir em novas vias, redirecionamento de rotas e principalmente em tecnologia tem sido a saída encontrada para driblar os problemas do nosso trânsito. Aqui na Avenida Epitácio Pessoa já está em funcionamento desde o ano passado um sistema inteligente que faz a captação de todos os sinais de celulares que circulam na região. E através desse quantitativo faz a contagem do tempo de abertura e fechamento de todos os semáforos de maneira sincronizada. Essa medida deu tão certo que agora a ideia vai ser ampliada para todos os demais principais corredores e também para a área central da cidade. Se a gente não tivesse essa rede inteligente, as pessoas já teriam talvez até paralisado. Por quê? Quando nós fomos implantar a faixa exclusiva há oito anos atrás, a gente estava reduzindo 30% da capacidade de uma via que já estava congestionada. Hoje ela está fluindo da mesma forma de oito anos atrás, talvez até melhor, mas já precisa de essa alimentação e outras rotas, outras alternativas para que a gente possa dar mais opção, deslocamento para as pessoas e não só uma mesma rota. É como diz a história, tem mais carro do que gente na cidade, pelo que a gente percebe dando uma voltinha para o João Pessoa. Então a palavra de ordem, gente, é paciência, como a gente sempre fala por aqui, viu? Quando a gente anda pelos principais corredores, como Epitácio Pessoa, Pedro II, Cruz das Armas, haja paciência, principalmente naqueles horários de pico. Agora deixa eu dar outra dica, tá?